Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos louvar Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova De serão não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou Chegou E chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou 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 o tempo de cantar e o de chorar matou Chegou 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 A prosperidade, o deserto acabou Chegou E chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou 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 E chegou Chegou Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou, cresceu o ódio E te aprisionou sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Que Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tribulação te derrubou Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair E é só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir E Ele está agindo Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé E já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar Até da sepultura Ele faz ressuscitar Deus está contigo Não mostres teus maiores sonhos a ninguém Não mostres teus maiores sonhos a ninguém Mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra corala e forças para ti Erguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostres sua fraqueza aos inimigos seus Mostres só pra Deus Não chora e para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu batei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Não chora e para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu batei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram para e por aqui não valem Me disseram são grandes demais pra você E ficará sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficará sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Há tempo pra todas as coisas debaixo do céu Há tempo de rir e chorar Tempo de pranteão Há tempo até pra falar Tempo de estar calado E o tempo de hoje escolhi Para te consolar Eu curo as suas feridas Que o tempo causou Eu trago de volta Eu trago de volta aos braços O que o tempo levou Eu faço reinar a bonança Onde a guerra operou Remova a intriga e o ódio É o tempo do amor Eu trago de volta aos braços Eu tenho vitória Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço o sarah Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Meu filho O tempo pra ti Tem sido cruel Parece que o mundo inteiro Está contra ti Ainda hoje disseste Não vou conseguir Anima-te, tem bom Eu luto por ti Aquele que muito é amado Mas provas recebe O barro que muito é pisado Valor adquirir Se por algum tempo Sozinho deixei-te Mas hoje com amor imenso Te acolherei Eu trago vitória Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço o sarah Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Eu trago vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Se a minha mão está aberta Ninguém, ninguém pode fechar Eu viro e faço o sarah Eu bato e consolo também Eu hoje te visito com bênçãos Tudo vai bem Vai tudo bem Eu sou Jesus Vai tudo bem Glória a Deus Que semblante é esse? Cadê o teu sorriso? Me responda uma coisa Vai tudo bem contigo Talvez é o sonho que envelheceu Quem sabe é um projeto Que ainda não aconteceu Respire fundo Você não morreu Pois ainda que você passe pelo vale da sombra da morte Não temas Porque o Todo-Poderoso vai passar contigo Ele é especialista Em trazer a existência Um projeto que está falido Deus não te abandonou Meu filho Enquanto Deus te sustentar aqui Vai ser em vão alguém tentar fazer você cair E se você cair Deus vai te levantar Com mais experiências e mais força pra lutar O céu não tira o olho de você Pra te surpreender Deus nunca chegou atrasado Se está difícil Deus não é culpado É que Ele prepara as melhores guerras Pros teus melhores soldados Pois ainda que você passe pelo vale da sombra da morte Não temas Porque o Todo-Poderoso vai passar contigo Ele é especialista Em trazer a existência Um projeto que está falido Deus não te abandonou Meu filho Enquanto Deus te sustentar aqui Vai ser em vão alguém tentar fazer você cair E se você cair Deus vai te levantar Com mais experiências e mais força pra lutar O céu não tira o olho de você Pra te surpreender Deus nunca chegou atrasado Se está difícil Deus não é culpado É que Ele prepara as melhores guerras Pros teus melhores soldados O céu não é culpado Jesus não é culpado Lazaro estava morto há quatro dias Mas Maria estava, vivia e adorava Aga estava no deserto sem saída Mas tinha esvarelo no canto que chorava Pedro estava dentro de uma prisão Mas tinha uma igreja toda em oração Elias na caverna achando que foi tudo em vão Mas se acerte vindo ainda em adoração Cante, cante, cante Cante sem parar Mesmo que seu sonho esteja morto O seu papel, meu filho, ainda é cantar Cante, cante, cante Cante sem parar Mesmo que seu sonho esteja morto O seu papel, meu filho, ainda é cantar Enquanto Deus te sustentar aqui Vai ser em vão alguém tentar fazer você cair E se você cair, Deus vai te levantar Com mais experiência e mais força pra lutar O céu não tira o olho de você Pra se surpreender, Deus nunca chegou a atrasar Se está difícil, Deus não é culpado É que Ele prepara as melhores guerras Dos seus melhores soldados Você é um dos melhores soldados de Cristo Aleluia! Oh glória! Amém! 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 Amém!